Item 3. Processo 48500-3388-2011-57. Aplicação do rito provisório definido por meio da resolução normativa nº 471-2011, no âmbito do processo de revisão tarifária periódica da Companhia Leste Paulista de Energia, CPFL Leste Paulista. Relator, diretor, Julião Silveira Coelho. Então, Vitor Hugo, se não ver a posição dos demais diretores, eu já peço que já seja pregoado também o item 4, que eu já leio, já encaminho os dois de uma vez só. Perfeito. Item 4. 48500-3389-2011-00. Aplicação do rito provisório definido por meio da resolução normativa nº 471-2011, no âmbito do processo de revisão tarifária periódica da Companhia Jaguari de Energia, CPFL Jaguari. Relator, diretor, Julião Silveira Coelho. Doutores, ambos os casos são idênticos ao relatado pelo diretor Romeu, no item 2, e de maneira que eu vou passar a leitura apenas ao dispositivo, tentar fazer uma leitura dos dispositivos de forma conjunta. Em relação ao item 3, que é o cuida-se aqui da CPFL Leste Paulista, o voto é no sentido de prorrogar a vigência das tarifas constantes dos anexos 1 e 2A, da resolução homologatória 1107 de 2011, com exceção da turgir das usinas conectadas nos níveis de tensão A2, para as quais deverão ser homologados novos valores do quadro 5 do anexo 2A, com vigência no período de 3 de fevereiro de 2012 a 2 de fevereiro de 2013. Em relação à CPFL Jaguari, que é o item 4, o voto em relação à prorrogação das tarifas, é no sentido de prorrogar as tarifas vigentes nos anexos 1 e 2A da resolução homologatória 1106 de 2011, à exceção do quadro S, constante do anexo 1, o qual aponta os valores dos serviços cobráveis. E, em relação aos demais pontos dos dois votos do dispositivo, eles são comuns no sentido de definir os novos valores dos serviços cobráveis, estabelecer os valores da taxa de fiscalização e da cota anual da conta de consumo de combustíveis, e fixar a receita anual referente às demais instalações de transmissão dedicadas à CPFL Jaguari e à CPFL Leste Paulista no período. São os votos. Ok. Em discussão, são os dois votos. Em votação, vou colocar, submeter primeiro, então, a votação ao item 3, então. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Direito ainda decidiu prorrogar até o pensamento definitivo da revisão tarifária da Companhia Leste Paulista, CPFL Leste Paulista, a vigência da cidade de concessos anexos 1 e 2A da resolução 1107-2011, com exceção da turma de G200 conectados a nível de tensão A2, para as quais devem ser homologados novos valores do quadro 5 do anexo 2A, com vigência de 3 de fevereiro de 2002 e 2 de fevereiro de 2003, com os outros detalhes colocados no voto do relator. E submeter, então, a aprovação, o item 4, então, que é a prorrogação da CPFL de Jaguari. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Direito decidiu prorrogar até o pensamento definitivo da revisão tarifária da CPFL de Jaguari, a vigência da tarifa de concessos anexos 1 e 2A da resolução 1106-2011, à exceção do quadro S, concessos anexos 1, com apontos valores dos serviços cobráveis, com as outras tabelas de tarifas definidas aí, colocados no voto do relator.